...ovem impressionante. E és um príncipe também. Se tivermos sorte, pode ser que não tenhas de casar com a Jasmine. Não confio nele, senhor. Desparate. Se há algo de que me orgulhe, Jafar, é de saber avaliar bem as pessoas. Avaliar bem as pessoas, claro. A Jasmine vai gostar deste. E eu de certeza que gostarei da princesa Jasmine. Sua Alteza, não. Devo interceder pelo bem da princesa. Este rapaz não é diferente dos outros. O que o faz pensar que é merecedor da princesa? Sua majestade, sou o principal e a bába. Deixa-me conhecer-me. Hei-te conquistar a sua filha. Como te atreves? Todos vocês, reúnem-se para decidirem o meu futuro. Eu não sou o prémio de um concurso. Oh, céus. Não se preocupe, principal e dê tempo à Jasmine para se acalmar. Acho que é a altura de dizermos adeus ao príncipe a bábu. Princesa Jasmine. Este aí. Sou eu, o príncipe Ali. O príncipe Ali, a báboa. Eu não quero ver-te. Não, não, por favor, princesa. Dê-me uma oportunidade. Deixa-me em paz. Ei, calma, gatinho. Como se está a sair um engatadão? Lindo gatinho. Calma, gatinho. Oh, lindo gatinho. Vá lá, lindo gatinho. Cláxia, sai, sai. Espera, Raja. Tampa já.